O nosso programa está de volta, agora aprendendo a fazer um porta-chave com o Dina Rocha, que é artesã e está aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Dina? Bem, você? Pra gente receber aqui, viu? Totalmente. Fala um pouquinho sobre essa peça de hoje. Então, ensinou um porta-chave, como trabalhar com a pintura gestual, né? Ou seja, como trabalhar com as pequenas pinceladas e aí fica um excelente adorno pra decorar a casa. Muito bacana, vou passar a lista de material, tá? Anota aí, nós vamos precisar de... Pincéis angulares Pincéis língua de gato Filete Pincel chato Brochinhas Pincel pata de vaca Ó, essa é a brochinha, hein? Não, desculpa, esse é o pata de vaca e esse é como se fosse a brochinha. Essa é a brochinha, então, esse aqui é o pata de vaca. Isso. Isso aqui, ó. Água. Tintas diversas. A peça em MDF que você escolher, aqui a gente vai fazer em plaquinhas, tá? E ali tá o secador por último, tá? Você separou os pincéis porque pra gente fazer a pintura que a gente quer, a gente precisa desses pincéis, né? Esses pincéis especificamente. Tá. Onde você precisa colocar? Então, vou deixar aqui. Esse aqui é como uma brochinha porque ele é mais duro, é isso? Esse é o pincel, a gente chama de pincel de luz seca. Tá. Ele é arredondado, então ele facilita mais na pintura. Ok. Mas existem vários no mercado, tá? É que esses daqui é mais de linha profissional mesmo. Então, vamos lá. Aqui eu já trouxe a peça já bem adiantada, ou seja, já passei o fundo concreto, pintei aqui de um outro tom mais forte pra fazer a cestinha. Com sua mão, secador! O piton não tá ali no canto fazendo com sua nossa... Ó, piton, você tá na TV, Baiano, dá um oi! Obrigada! Calma aí que o secador vai funcionar já já, tá? Já. Você já preparou, então, o fundo? Bom, já preparei o fundo. Tá. Bom, primeira coisa, vou aqui iluminar. Deixa eu bater um pouquinho a tinta. Um guardanapinho, pego meu pincel de luz seca, venho aqui, tiro o excesso, e venho iluminando aqui no centro da cestaria. É uma cor mais clara que você escolheu, mas não é branco, né? Não é mais clara, branca não. A gente permanece na mesma família, ou seja, eu tô num tom ocre, então eu tenho que ir pra um creme. Tá. Quem não tiver, é só diminuir o tom com palha. Tá. Continuando as mesmas dicas da moda, né? Essas mesmas dicas pra cores. Tirar o excesso. Esse pincel tem que tá sequinho, viu, já que... Você sempre limpa bem, né? Tira bem o excesso. Bom, muito bem. Aí eu iluminei, o que eu vou fazer é trabalhar agora com a sombra. Aí a sombra já é a sombra molhada. Vou pegar um pincel angular, que é o chanfrado. Pegar um tom de marrom. Agora é um pão mais escuro, né? Que eu vou fazer a sombra. Como que eu faço? Hidrato o pincel. Hidratar. Tiro o excesso. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá. Tá. Tá. Tiro o excesso. Entro com a sombra. Trabalho dos dois lados. E venho aqui. Pra separar essas tramas. Um pouquinho de um lado. Um pouquinho do outro. Você percebe que ela já vai desgrudando, né? Já vai dando o efeito como se fosse um 3D, né? Faltando um pouquinho mais de água. Eu gostei do tamanho desse pincel, porque aí fica mais fácil fazer, né? As alunas falaram que a gente não sempre usa pincel grande. Eu prefiro grande, porque eu consigo expandir mais a sombra, né? Depois. Aqui. Separando a sombra. Que tá em cima do que tá embaixo. Tá, isso. Tá, isso vai até o final. O que que eu vou fazer depois? Vou pegar um tom de marrom bem forte, ou seja, um preto. E vou fazer a profundidade dessa cestadinha. Pode ser um sépia. Pode. Um bem escurão que tiver. Pode ser até o preto mesmo. Preto, vinho, qualquer tom bem forte. Aí eu faço aqui a profundidade. Pincel filete. Claro. Como é que você faz com esse dedinho aí, que você tem essa firmeza? É o apoio. O dedinho é o apoio. Gente, como é que você faz isso com esse pincel firminho? Eu falo que sempre... Você usa que nem se fosse uma caneta, assim, então? É, nos DVDs eu comento sobre o nosso dedo de apoio. Então, se você quer fazer uma listra, um xadrez... Então, o dedinho apoiado é ajuda. É, é ajuda. E aí, eu venho aqui na profundidade também aqui da cestaria. Faço como se fosse um triângulo. É uma pintura bem minuciosa, mas é... Que dá todo o charme, né? Na pintura. É, são os detalhes que você se preocupa, né? Sim, sem dúvida. E acabamento. E acabamento é tudo, né, Jota? Depois disso... Como se fosse um triângulo mesmo. Isso, é um triângulo. Muito bem. Aqui, eu aproveito o meu tom de clarinho, né? O que eu tenho. Que é tipo como se fosse um manteiga. Tiro o excesso. E venho aqui, ó. Pra dar o acabamento, ó. Você sabe que eu fiz uma cesta dessa de piquenique? Ficou maravilhoso. Uma cesta bem grandona. Então, é legal aqui, pras crianças ir passear, mamãe presentear e fica uma coisa bem legal. E em qualquer peça de MDF eu posso fazer isso que você tá fazendo, né? Pode, pode sim. Tecido também. Olha já. Uhum. Diferença que dá. Aqui do outro lado, eu já tenho a peça quase pronta. Aqui é onde eu fiz. Deixa eu fazer aqui só pra pessoal entender. E esse detalhe aqui dá todo um acabamento e fica super diferente. Uhum. Em casa a gente vai com calma que a gente consegue também. Isso. É, sem dúvida. Basta querer, né? Só ter paciência. Como em tudo na vida. Isso aqui também faz muito bem pro coração. Eu digo sempre pras meninas, pintar faz muito bem. Aí, o que eu vou começar? Vou começar a pintar, fazer a folhagem. Quando a gente olha pra uma paisagem, a gente vê lá no fundo tudo muito escuro. E aí a gente começa a vir com os tons intermediários até chegar na luz, que é o tom mais claro. E a mesma coisa que a gente faz na pintura. Aqui eu vou pegar o meu marrom, bem escuro, quase preto. Quem quiser fazer o verde bem forte, também pode. Pode também. Pode. O pincel língua de gato, ou seja, o filbert. E começo a dar as pinceladas. Olha, eu só aperto e levanto ele de perfil. Olha. Só que sentidos alternados. Eu vou... Fazendo tudo assim. Peraí, como é que você faz essa folha fácil desse jeito? Peraí, vamos ver. Já é automático, não é? É muito fácil o que você faz. Olha, vira. Você aproveita o próprio pincel. O próprio pincel, ó. E vou dando uma viradinha. Olha. Olha. Aí quando quer mais rapidinho. Aí eu vou mais rapidinho. Sentidos alternados. E vou brincando. Deixa cair algumas, que é esse o charme. Fica como se fosse o final da folhinha e tudo com esse pincel. Isso, é. Fica chapado, né? Não fica chapado. Aí aqui, deixa eu pegar um que já tá sendo preparado. Aqui, ó. Já tá todas as folhinhas aqui. Ele precisa estar seco, então eu vou usar aqui. Alguns menores. Você pode acelerar a secagem também em casa com o secador, né? Vou usar um verde intermediário. Então você começou com escuro. Com mais escuro. Muito escuro. E vou descendo os tons. Vou colocar aqui várias camadas de verde. Esse daqui é o último. Vou colocar um verde médio, que é onde ele começa a aparecer, onde começa a saltar as folhas. Você tá usando o mesmo pincel, só que o menor. É, eu vou diminuir um pouquinho. Tá. Mas é a língua de gato também. Sim. O língua de gato, um tamanho menor. Ah, você tá fazendo por cima mesmo. Isso, vou fazendo por cima. Olha. É onde vai aparecendo, olha. Ó, posso ir colocando mais claro. A importância de colocar o mais escuro no fundo é exatamente isso. Olha, pras que estão na frente, ela saltar, sobressair. A gente ajuda a aparecer melhores cores mais claras. Sobressai, isso. Todas essas dicas eu ensino nos meus vídeos, viu, Jaquie? É uma pintura bem diferenciada, né? É, que a gente chama de still life. São as pinturas mais realísticas. E usando os pincéis certos, pelo que eu tô vendo, nem dá tanto trabalho, vai? Esse é o pincel adequado, é. Ele é bem fechadinho. É lógico que é diferente de você pegar e fazer uma decupagem e tal, que é muito mais fácil. Sim. Só que com o pincel próprio, não fica tão difícil fazer uma folha, por exemplo. Não fica, não fica. Você sabe que às vezes a pessoa, ah, eu não consigo fazer. Eu falo, consegue. Aí eu vou lá, pego na mão da luna, ensino direitinho. Então pega. Eu falo, é, basta querer. Pega um papel e treina bastante. Agora, essa mistura de cores que você tá fazendo é uma carga dupla no pincel que você tá dando, tá vendo? Não, não. Já? Não, você tá misturando. Sim, às vezes pode pegar. Mas eu tô vendo que já vai dando uma... Isso. Como se fosse uma carga dupla, sim. Você pode pegar um pouquinho do verde e um pouquinho do mais claro. Tira um pouquinho o excesso e dá como se fosse a carga dupla, que é o que você comentou. Que é como se fosse já a luz junto com a folha, né? Isso. Bom, aqui já deu de folhas. Aí eu vou pegar o liner e vou puxar um pouquinho de galhinho aqui pra fora. Tirar um pouquinho o excesso. E nada difícil de fazer, né? Continua achando que você usa esse liner como se fosse uma caneta. Um dia a gente chega lá. Mas é mais gostoso pra trabalhar mesmo. Muito bem. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou usar o pata de vaca, ou seja, o de airfoot, né? Vou pegar um tom de vermelho bem forte. Aí a pessoa pode usar o vermelho que ela tiver, como o da sua blusa, um vermelho bonito. Vermelho e um tom de vinho. Aí eu pego com uma carga dupla vermelho nele inteiro. E de um ladinho na pontinha, ponho o vinho e matizo essa cor, pra dar esse degradê. Aqui não tá seco, mas não tem problema. E venho dando a batidinha das flores. Um pouquinho mais do vermelho e do vinho. E já vai formando todo o boquêzinho. Achou difícil? Olha, se quisesse fazer só com as folhas pra mim, já tava pronto também, viu? É que agora você ainda vai deixar mais bonito. Ela só bate, gente. É só com o pincel. É saber usar direitinho e usar o pincel adequado. Agora, qual é a força que você coloca na hora da sua batidinha? Como uma peninha. Dá a impressão que eu tô batendo forte? Não. Sempre muito leve. Quanto mais leveza nessa pintura, mais suave fica a sua pintura. Eu gosto sempre dessa coisa de deixar caindo um pouquinho. E rápido de fazer, né? Se deu muito. Aí agora eu vou fazer um pouquinho de vegetação aqui embaixo, só pra dar o acabamento. Vou colocar um pouquinho de marrom escuro e o marrom médio. E venho trabalhando a mesma coisa, fazendo este movimento assim, ó, circular. Porque o cipó que a gente vê na natureza é bem desigual. Olha. Dá uma apertadinha e vai levantando aos pouquinhos. E aqui trabalha como se fosse o cinco, ao contrário. Aqui, ó. Um pouquinho mais. E vamos cruzar um pouquinho aqui. Pôr um pouquinho do clário. Pra dar o degradê. Parece que é de verdade, né, gente? É bem próximo do que a gente encontra mesmo na natureza, né? É. Sempre terminando em ímpar, olha. A gente faz três. Eu digo nos exercícios como os nossos dedos, né? Sempre desigual. Tá. E aí, eu finalizo. Deixa eu pegar aqui a língua de gato. Aí, agora, pode usar a carga dupla. Eu pego um pouquinho do verde. E um pouquinho do mais claro. Sempre número ímpar também. E no lugarzinho certo. Terminou o fiozinho aqui. Aí, eu venho aqui na pontinha, um no meio, um do lado, outro do outro. E aqui, pode usar a pontinha do pincel e só coloco umas bolinhas aqui, ó. Já aqui. Você tá fazendo isso com o cabo do pincel? Sim, tenho as peças próprias, é. Por exemplo. É que ele já vai diminuindo, né? Você vai com a carga e vai passando, ele já diminuiu. Eu falo que já é tão automático. Eu pego o que tiver na frente e vai fazendo lápis. E é isso. Tá pronta a peça. Gente, você pode aplicar aonde você quiser. Em casa, pra gente, é bom você esperar secar a folhinha antes de ir pras flores. É que aqui, também, por conta do tempo e tudo, ela já foi fazendo tudo seguido. Eu amei como você deixou essa cesta. Parece que a gente vai tocar nela e ela tá saindo. E isso tudo foi com tinta, né? Sim, tinta. Pode usar tinta acrílica ou pode usar PVA, tanto faz. Qual tinta? Ou acrílica ou PVA. Tanto faz. Sim. Consigo ter o mesmo efeito. Sim. Agora você falou da opção da gente fazer em tecido. Pode, mas... Mas aí, que pincéis que vão usar? São pincéis mais duros. São pincéis mais duros. Então, mas, por exemplo, existe uma língua de gato duro? Tem, tem sim. Ah, tem? Tem também. Ah, então você consegue fazer no tecido também. E existe o espessante acrílico também que ela consegue fazer isso. E desliza melhor. E mistura com a tinta de tecido. Tá, desliza melhor e daí, obviamente, você vai usar tinta de tecido, né? Então tem DVDs também, né? E você dá aulas, é isso? Sim, tem sete DVDs no total. Ó, quem quiser entrar em contato, o telefone é o 0 operadora 11 2693 3189. E tem também o site, que é o www.estudiodinarrocha.com.br. Você tá vendo imagens aí do site, tá? Diná, obrigada. Parabéns. Obrigada, Rocha. Muito obrigada. Todas as suas peças. Espero que você volte mais vezes pra nos ensinar, viu? Muito obrigada. Uma boa tarde. E você também. Bacana, né? Foi falinha que a gente aprendeu. Ó, eu vou pra um intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu tô de volta conversando, conversando sobre falsificação de medicamentos com o Rui da Menheim, que é especialista em vigilância sanitária. Não sai daí, que daqui a pouquinho a gente tá de volta. Disco Press Disco Press Disco Press Yeah, yeah, yeah Disco Press